Amor, a vida vai melhor, que mais a vida vai melhor Nosso amor, essa cidade vai melhor E o Brasil vai melhor Mas quero não me choro, não me choro Quero saber como eu choro Não me choro, não me 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 choro Quero saber como eu choro Já tenho que irlenha Próximo, não me choro É a vida vai melhor Não me choro Dá a fineira vai melhor Eu sou a fineira Eu sou a fineira Eu sou a fineira Última coisa Minha beija, todo mundo é bamba 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 Todo mundo bebe, estuda, trabalha, namora e sobrevive Minha beija, todo mundo é bamba Minha beija, todo mundo é bamba Minha beija, todo mundo é bamba